Olá, boa apresentação! Meu nome é Laysa Caíra, meu nome é Amanda Kelly. Somos alunos da R.V. e o Sr. Paulinho. Vamos apresentar o projeto de qual é? Ana Tertal, se não há quantidade de água necessária para o desenvolvimento da planta, tem os principais parâmetros para o planejamento e o sistema de irrigação. Sabendo sobre o propósito da irrigação comercial para a quantidade adequada e de aprovar a necessidade da planta, o nosso projeto também vai ajudar a aprovar a necessidade de água fornecida, sempre há três vezes. Para a construção da ecopela, utilizou-se uma vela antiga, com três perfurações, onde nessas perfurações são introduzidas três elétrons submersos que têm capacidade de captar o nível da água. Um elétron do máximo, do mínimo e do ponto. Esses elétrons são ligados a um elétron líquido, que têm como função a captação do movimento da água dentro da ecopela. Esse elétron líquido está conectado ao contactor, que tem a função de não dar uma sobrecarga no telétron líquido. Esse contactor está ligado a um motor bom, que aqui está representado pelo motor, por um motor. E aqui a gente vai apresentar na prática como realmente o nosso projeto acontece. Aqui a gente tem a vela ligada aos três elétrons submersos, e com o motor bom ligado. Ou seja, o sol está recebendo água. A vela tem a capacidade de simular o sol. Quando o sol recebe água, a vela também recebe. E o nível da água vai se elevando dentro da vela. Ou seja, o motor bom já tem água. Quando o motor bom desliga, o sol um tempo depois tem a tendência a secar. A água vai saindo de dentro da vela para o sol. E vai se perdendo com a temperatura. Com isso, o nível da água baixando dentro da vela indica que o monsel está seco. Então, o monsel subiu a água que estava dentro da vela. Ao baixar o nível da água, a água baixou até o elétron do ninho. E isso fez ao que a motor bom ligasse e continuasse o processo de irrigação novamente. Sabe-se que a agricultura é um dos anos que mais se utiliza da água. Dessa forma, o projeto EcoBetter vem à vida de controlar essa água que é aplicada no solo sem que haja o processo de lixiviação. Utilizando materiais de baixo custo de aquisição, como a vela de filtro. Que tem como objetivo simular a entrada e a perda de água no solo. E fornecido aos produtores um método inovador e eficiente para futuras produções. A utilização de práticas corrompadoras como essas constitui assim como soluções para problemas como os indivíduos e desalizados da água. A perspectiva desse projeto tem como responsabilidade coletiva que é mostrar e conscientizar os agricultores de sua experiência para a água. Além disso, fornece aos agricultores um maior retorno financeiro principalmente aqueles que se utilizam em altos volumes e frequência. E aí E aí E aí E aí E aí